Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Pare de tocar no assunto, você quer botar? Me bota o jornal agora, vai botar agora. Estou sem março e agora tem que estar. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são os caras, cala a boca, vocês são um canalha. Vocês são o pai do jornalismo, o jornalismo, canalha, vocês fazem? Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Se assiste, está desinformado. Você tem que ter vergonha na cara de se prestar um serviço porco, que é esse que você faz na Rede Globo.